É verdade que, se nós descreveres, é a casa de nós, é sério de manter a cruz de Cristo, como tira-nos, descendentes, e apoiemos a ser o sinal do Santo Partido. A vida dos discípulos de Jesus é a sua experiência, o sinal da cruz de Cristo, que é a sua casa de quem mais está.